Eu acredito naquilo que nós fizemos no Maranhão, equipamento, aparelhamento, valorização, mais de 10 mil promoções para os policiais, nomeações de novos policiais e agrego esse elemento novo. Guardas municipais, é uma grande visão que eu tenho hoje, consolidei e agora levar para o Senado essa ideia de que, além das polícias, as guardas municipais podem atuar como a chamada polícia de proximidade, a polícia comunitária, aquele agente que está na comunidade, cuidando da praça, da rua, em todos os municípios do Maranhão e do Brasil e acho que esse é o principal caminho para melhorar a segurança pública.